Mas como a gente tem a possibilidade, hoje a gente vai mudar o nosso escritório de lugar e ter uma outra vista. Trabalhar? Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Uma das coisas que mais nos influenciou na escolha de um barco para morar era poder ter o nosso escritório, o nosso jeitinho que a gente pudesse levar para qualquer lugar e seguir viajando, conhecendo os lugares, mas ainda assim trabalhando naquele ambiente que nos dá bom conforto, que nos mantém produtivos. Então o barco nos proporciona tudo isso e às vezes a gente pode mudar de local, ter uma nova vista e tudo mais. Isso é uma coisa muito legal do trabalho remoto que está cada vez crescendo mais. Em vez da gente pegar um trânsito danado para chegar no escritório, a gente prefere pegar o escritório e levar ele para um novo lugar. Vamos lá! Tchau! Tchau! Vamos comer uma tapioquinha, ó! Mas aí eu quero saber de vocês, quem iria com o leite condensado e quem iria com a maionese? Bom, aqui no barco o Michel é um formiguinha, ele vai comer tapioca com leite condensado, eu gosto mais de coisa salgada, vou comer com a maionese na falta de uma manteiguinha, né? Porque a manteiguinha seria melhor, mas hoje vamos na maionese mesmo. E você, comenta aqui embaixo se é do doce ou do salgado. Ai, não me entendam mal, né? Não é que eu não gosto de leite condensado, é porque aquela tapioca o Michel já fez ela temperada. Peraí! Já fez ela temperada, então ela estava com tempero salgado. E ele não se importa de misturar o tempero salgado com coisa doce, pra mim não dá. Aí o leite condensado eu como assim, na colher mesmo. Ó, peguei até uma granolinha pra complementar. Mas seja doce, seja salgado, sua preferência, o que é definitivo é que velejar dá fome. Ou se a gente não faz uma pauzinha pro lanche a gente fica faminto, ou a gente tem que comer no meio, senão cai um pra cada lado. Acabamos de passar pelo leme, com o Michel no leme. E aí, quem reconhece aqui essa área? Fazia tempos que a gente estava querendo vir dar uma aproveitada por esse lado, trazer o nosso escritório pra um outro lugar, ter Copacabana como visto no nosso escritório. A gente aproveitou que hoje o tempo estava bom, não tem quase nada de ondulação, então a gente vai experimentar essa ancoragem aqui, próximo à Copacabana. Chegamos aqui, depois de 1h20 de velejada, e o melhor de tudo é que a gente não precisou nem ligar o motor. Saímos já da poita velejando, foi tranquilo, um vento a favor, perfeito pra gente vir pra cá. E aí a gente tá aqui na frente do forte de Copacabana, de frente pra Copacabana. E agora, né, montar o escritório e começar a trabalhar. Mas antes, pra começar bem o dia de trabalho, vamos dar um pulo. Agelada! Imagina que tá gelada! Acho que é um jeito bom de começar o trabalho, não precisa nem do café. Acordar, né? Uh! E aí, que delícia! Trabalhar! Bom, escritório montado. Quem nos acompanha lá pelo Instagram, sabe que a gente tá desenvolvendo um super projeto. Já faz um tempinho que a gente vem trabalhando na produção de um livro. Que é sobre um momento super importante na nossa vida pré-compra do barco. Que foi o período em que a gente tava juntando dinheiro pra comprar o barco. Nós fomos trabalhar em navio de cruzeiro. E aí, quando eu voltei do meu primeiro contrato, eu tinha muita história legal pra contar. Então, antes de comprar o veleiro, eu naveguei pelo Oriente Médio, Austrália e Ásia. Então, eu acabei escrevendo esse livro com histórias e fotografia do tempo em que eu passei oito meses embarcado. E aí, como se fosseUA, eu acabei de fazer isso... E aí? Tchau, tchau. A gente já tá com um protótipo do livro impresso, essa daqui é uma das minhas fotos favoritas na Coreia do Sul, mas tem muitos lugares aqui que eu conhecia através dos relatos do Michel e eu nem imaginava que eles existiam antes, é muito legal saber o quanto do mundo a gente não conhece, né? A gente já fez vários melhoramentos nele, a gente editou cada uma dessas fotos, uma por uma, cada detalhezinho juntos, foi muito gostoso poder participar disso. E hoje a gente tá abrindo a pré-venda do livro, vão ser três dias que ele vai tá com um desconto muito legal, então se você tem interesse em comprar, aproveita pra já comprar logo, que a gente vai mandar ele pra impressão e assim, os primeiros exemplares que chegarem, assim que a gente tocar nos livros, a gente já vai enviar, você vai ser um dos primeiros a receber, então aproveita que vai ser com desconto e ainda vai ter o privilégio de desbravar isso aqui, tudo junto com a gente, né? Porque a gente vai tá entregando a nossa primeira obra, então se você quer embarcar nessa viagem pro Oriente Médio, pra Ásia, pra Austrália, muita coisa incluída aí, confere o link que a gente vai deixar aqui embaixo, já faz o seu pedido, que vai ter um desses aqui guardadinho, prontinho pra você logo logo. Além do mar, revela as experiências mais marcantes e bizarras de um jovem fotógrafo, que decidiu navegar pro outro lado do mundo em um navio de cruzeiro. Através de relatos bem humorados e registros fotográficos, você irá reviver seus passos em cada um dos portos que ele desembarcou durante os seus oito meses de contrato, fazendo suas próprias interpretações de alguns lugares que provavelmente você nunca ouviu falar, e de outros que com certeza você já pensou em visitar, pelo menos algumas vezes. Sem ter propriamente um começo ou um fim, essa é uma parte de uma importante passagem. Passagem de tempo, da universidade pra vida adulta, e espaço, do Brasil para o Oriente. Passagem que traz revelações, aprendizados e descobertas. Mostra que não importa o quão pequeno e ordinário, um rapaz pode se sentir diante de um mundo a explorar. Se você é esse rapaz, você não tem ideia do quão alto você pode sonhar, e do quão longe você pode ir. Apenas vá! O meu sonho era velejar o mundo, né? Então, muito antes de eu saber o que era um veleiro, né? Nunca nem tinha imaginado o que viver, ter um veleiro, velejar isso na vida. Muito antes disso, minha vontade era de viajar, de conhecer lugares muito distantes no mundo. E isso sempre me acompanhou. Eu não tinha ideia de como concretizar isso. Eu imaginei que era uma coisa que eu só ia alcançar depois de muito tempo de trabalho. Tipo, na minha aposentadoria, alguma coisinha. Então, quando eu conseguisse uma boa posição no meu emprego, e tivesse aquelas férias remuneradas, e conseguisse, sei lá, comprar uma passagem pra ir pra um lugar bem longe. Eu não tinha a visão da possibilidade de ter uma vida itinerante, né? De poder viajar e levar a vida inteira junto, e estar em constante, nessa constante viagem. E isso me surgiu mais ou menos na época que eu conheci o Michel, que foi a possibilidade realmente de ser nômade. E a gente chegou a essa conclusão juntos. Eu nem lembro quem foi que propôs, se foi eu ou se foi ele. Mas a gente chegou à conclusão de que a gente queria poder viajar, ir trabalhar, e levar tudo junto, e ter essa vida de estar sempre em movimento, né? É até daí que vem o nome Motion Me, de movimento, de estar em constante movimento. E, é claro, depois o Michel veio com a ideia do barco, porque a gente começou a pensar como que a gente poderia tornar isso possível, né? E a primeira ideia seria viajar por terra, que é uma coisa que eu acho que é mais conhecida, mais comum, né? Pelo menos na nossa realidade, viajar por terra. E daí o Michel propôs um veleiro, e foi... Enfim, estamos aqui, né? Deu tão certo que estamos aqui. Mas é claro que tudo isso foi um processo. E a gente vai contar muito mais dessa história, do que nos trouxe até aqui, de como a gente conseguiu sair do... Chegar à conclusão de que a gente queria viver assim, e depois sair do sonho, né? E transformar tudo isso numa realidade, poder concretizar, e estar aqui no nosso veleiro hoje. A gente não sabia nada de veleiro, nunca nenhum dos dois tinha velejado, a gente nunca nem tinha entrado num veleiro, então foi assim, do zero até agora. E a gente, claro, ainda está aprendendo, né? Aprendizado sempre. Mas a gente vai contar tudo isso, sobre como faz a trajetória, na palestra que a gente vai fazer no dia 3 de agosto, no congresso Velejando pelo Mundo. Então, se você quer acompanhar como foi, a gente vai falar mais sobre como foi o nosso planejamento, como foi a questão financeira, pra gente conseguir o dinheiro pra comprar o barco. E a gente vai estar contando todos esses detalhes na palestra, você pode se inscrever, a gente vai deixar o link aqui embaixo, ela é gratuita, online, então não tenha desculpa, já garante sua vaga pra não esquecer que está chegando. Ih, está na hora, Marina. Pois é, tem um coragem, se quer tranquilo de ficar mais de uma noite, vários dias. A nossa ideia hoje era vir pra cá cedo, passar o dia aqui trabalhando. Como Cova Cabana fica exposto ao mar aberto, caso entre um vento forte ou ondulação, não é seguro a gente ficar aqui. Então, bora eu voltar pro nosso cantinho. Nós vamos fazer a produção desse livro de uma forma independente, assim como é aqui no canal. E por falar nisso, muito obrigado aos nossos apoiadores, porque é graças a eles que a gente pode continuar fazendo os vídeos semanalmente. E aí E aí E aí Estamos agora voltando com a asinha de pombo. O vento nos levando na direção certa. E bom, o trabalho aqui não termina nunca, né? Mas o vídeo da semana vai terminar por aqui. Até semana que vem! E aí